E a polêmica com o Nicolas Ferreira ainda está dando o que falar, e parece que agora surgiu um novo capítulo, onde o próprio Nicolas Ferreira postou no Instagram dele este episódio, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento nem um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Não, Plim, sem Pé de Pano, vamos ver o que tá acontecendo aí. Porque eu sou uma mulher cis, então primeiro eu só queria dizer ao senhor que a sua fala começou errada, porque não é um homem que se sente mulher. Uma mulher trans é uma mulher que só não tem os mesmos aspectos biológicos de uma mulher cis, mas ela é uma mulher, então ela não tá competindo comigo, ela tá ocupando o mesmo espaço que o meu e de direito. Elaine, vou te fazer uma pergunta, depois vou te responder. Defina por gentileza o que é mulher, Elaine. O senhor não sabe com 26 anos... Elaine, Elaine, a gente tá no programa aqui agora. Eu estou te perguntando, quando a gente pergunta... O senhor quer que eu dê uma aula de biologia pro senhor, de ciência? Não, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Não, eu sei o que é uma mulher, eu sei o que é uma mulher cis e uma trans... Então defina pra mim, eu estou achando, olha, eu acho, assim, suspeita, que você não quer definir mulher. Porque caso contrário, você vai entrar em coelhão. Não, senhor, eu defino, mulher é o sexo frágil, mulher é aquela que tem dupla jornada de trabalho, mulher é o que a gente se sente. Elaine, por gentileza, defina pra mim o que é mulher. Eu sou mestre em direito e a minha dissertação é nessa área, então se o senhor começar o debate por aí... Aí é que eu gosto, eu não quero dizer onde. Define o que é mulher. Diga o seguinte, vai lá, mulher é... Vai, vai pra mim, a gente tá te esperando, vai lá. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser mulher. Inclusive o homem que... Ah, então tá bom, então. Então o homem tem a capacidade de menstruar, Elaine? Ah, por favor, aí o senhor tá sendo baixo demais, aí eu não vou nem continuar. Ah, regora. Aí ela ficou até sem resposta. Sim, ficou sem resposta, pede pano. Mas parece que essa novela ainda vai dar muitos capítulos. E caso surja algum novo, a gente traz pra vocês aqui no canal. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.